Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Aguardando entrar a nossa live. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Olá, eu sou Carla Amaral Barro, sou psicóloga, coordenadora do Projeto Sakura, um projeto que existe no Japão há seis anos, de orientação e atendimento psicológico online. E estou aqui já, acho que a gente está indo para três anos também, eu acho, aqui no Portal Mi, conversando com vocês e sempre trazendo... Oi. Eu acho que a nossa conexão está bem estável, então eu peço desculpa se estiver travando a live. Vocês podem estar me dando um ok se a imagem e se o áudio está ok, por favor. Porque aqui, para mim, está parecendo que a conexão trava um pouquinho. E como o clima está bem... Está bem estável, aí vocês me avisam, por favor. Tá bem? Bom, a nossa conversa hoje é sobre relacionamento em época de pandemia. Por mais que a gente saiba que Brasil e Japão estão vivendo momentos bem diferentes em relação a isso, são situações que fazem com que a gente se depare com desafios, um momento completamente novo na vida de todo mundo, na vida das famílias, na vida dos casais. Então, um pouquinho sobre isso que a gente vai estar conversando. Convidem os amigos para estar participando da live, compartilhem e participem perguntando, comentando, porque é isso que torna o nosso bate-papo mais gostoso. Tá legal? Eu peço desculpa se estiver cortando o vídeo, mas a gente vai tentar dar seguimento aqui para poder falar tudo o que a gente preparou para vocês. Bom, quando a gente fala em relacionamento afetivo, nós não falamos apenas do casamento, mas de uma união estável, de um relacionamento que passa por uma estabilidade, que moram na mesma casa, que compartilham uma vida. Não necessariamente precisa ser um casamento. E quando a gente escolhe viver com uma pessoa, quando a gente escolhe ficar junto com uma pessoa, o que a gente pensa? Via de regra. Na maioria das vezes, nós pensamos, claro, em tudo que é positivo, em tudo que nos motiva para ficar com aquela pessoa, nas afinidades, no que nos atrai nela, nas diferenças que faz a gente pensar que a gente vai se complementar melhor, e tudo mais. E muito dificilmente a gente vai ficar pensando nos desafios que vêm, em como a gente vai enfrentar situações não planejadas. Muito dificilmente a gente vai ficar focado nessa questão. Então, a gente tem a tendência a focar muito mais na parte positiva. Isto é muito natural. Até aí, ok. Só que a vida da gente, ela não é linear. Nem a vida de solteiro, nem a vida de quem tem um compromisso a dois, ela não é linear, ela não é retinha, sem altos e baixos. A vida da gente, ela é constituída exatamente pelas diferenças. Exatamente por momentos de alta, momentos de baixa, momentos de enfrentamento, momentos de conquista, momentos de alegria, de tristeza, momentos de tranquilidade. É assim que é feita a vida da gente. E não é diferente num casamento, não é diferente numa união de duas pessoas. Também vai passar por esses momentos. Momentos de alta e de baixa, como eu acabei de falar aqui da parte individual também. Tem algumas coisas que são previsíveis. O nascimento de um filho, o crescimento de um filho e a mudança. Quando esse filho ingressa na escola, quando esse filho entra na adolescência, quando esse filho sai de casa. Enfim, são diversas etapas que vão fazer diferença na vida desse casal. Que vão fazer com que esse casal reveja muitas coisas na vida dele. Além disso, tem outras situações que podem não ser previstas. Mudança de trabalho, mudança de país. São situações que nós não premeditamos. Que a gente não tem como prever que vai acontecer. Mas que acontece. E isso afeta diretamente a nossa vida. Isso afeta diretamente a qualidade da nossa relação dentro de casa. A questão principal não é exatamente passar pelas crises. Ou qual é a intensidade dessas mudanças que acontecem na vida da gente. A questão principal é como a gente reage a isso. É o que a gente faz com isso que está acontecendo. Uma das coisas que a gente tem escutado muito nesse período de fevereiro e março para cá. Que é o período da pandemia e tudo mais mundialmente. Afetando a vida de todos. E agora as pessoas começaram a falar mais dos casamentos e da qualidade da relação dos casais. É que um casamento que já tem fragilidades. Um casamento que já tem dificuldades instaladas. Vai com certeza reagir a isso com mais dificuldade. Por quê? Porque já tem uma estrutura mais frágil. Um casamento que é mais fortalecido. Em que a relação é mais sólida. Em que o casal já construiu uma forma de se relacionar mais madura. Ele vai passar com menos dificuldade. Inclusive momentos como esse que a gente está vivendo. Então na verdade qual o segredo? O segredo é aprender com isso. É aprender com o caos. É aprender com a crise. É aprender com as situações de mudança que a vida nos apresenta. Como a gente aprende? Ou quais habilidades podem... A lidar de uma maneira com mais qualidade em relação a isso. A gente aprende tendo mais empatia. O que é ter mais empatia, gente? É conseguir se colocar mais no lugar do outro. Nossa, acho que esse é um dos maiores desafios que um casal encontra. Porque muitas vezes a gente... Muitas vezes nós ficamos tão presos naquilo que eu acredito como certo. Naquilo que eu espero, naquilo que eu quero. E a gente esquece de olhar um pouquinho a história de vida do outro. A expectativa do outro. Os aspectos positivos que ele tem. Porque afinal, se vocês estão juntos, é para ter objetivos em comum. É para ter valores em comum. Em especial para quem tem filhos. Para que haja uma unidade. Para que haja um equilíbrio. Vocês não vão ser iguais. Vocês não vão pensar exatamente iguais. Porque ser casal não é ser igual. É ser diferente. Mas aprender a extrair o melhor dessa diferença. Então, a empatia é sim... E é muito, muito importante na vida do casal. Na saúde do casamento. E claro que um casamento saudável é uma família saudável. Um casamento com dificuldades, com problemas. Muito provavelmente vai trazer problemas para a família. Para os filhos. Porque as crianças sentem o que está acontecendo. Quanto mais empatia nós tivermos pelo nosso companheiro. Ou pela nossa companheira. Mais tolerância em situações delicadas nós vamos ter. Porque aí a gente não entra naquela competição. De você está certo, você está errado. Você está certo. Nós não entramos nesse tipo de competição. O que é ter tolerância? É você conseguir olhar o outro um pouco com os olhos dele também. É você entender que essas dificuldades precisam ser enfrentadas e conseguir superar junto. Pode parecer muito romântico. Isso que eu estou falando agora para vocês. Porém, não é fácil. E nem sempre é romântico. É um desafio muito grande. Porque a gente está falando de um convívio diário. A gente está falando de um estresse que pode estar muito presente na vida desse casal. E ansiedade junto com tudo isso. Falando em especial desse momento. Que é um momento que, embora o Japão tenha saído do estado de emergência. É uma situação mundial que é preciso cuidar para que isso não retome. Para que um novo estado de emergência seja instalado. Muitas pessoas ainda estão sentindo na pele a questão do trabalho. O impacto que teve no seu trabalho. Tem muitas pessoas que ainda, nos nossos atendimentos mesmo, muitas pessoas ainda estão afastadas do trabalho. Outras pessoas retornaram para o trabalho, mas retornaram parcialmente. Então, ainda temos um impacto e vai ter. E não tem como isso não afetar a vida familiar. Principalmente quando a gente fala da questão financeira. Isso vai afetar diretamente. E se é uma família que tem dificuldades para lidar com a questão do planejamento familiar. Se é um casal que tem dificuldade para lidar com a questão dos objetivos de futuro. Como vai lidar com isso? Porque também não está preparado financeiramente para isso. E muito provavelmente não está preparado emocionalmente para isso também. Então, se tem uma relação de confusão, instala-se uma guerra dentro de casa. Uma briga, uma confusão, enfim. Pessoal que está assistindo aí, muito obrigada pela participação. A Irene está dando boa noite. Muito tempo que eu não te via por aqui. Irene, todos sejam muito bem-vindos. Obrigada. Bom, como então um casal enfrenta essas crises? O que ele usa de recurso para enfrentar essas crises? Ele traz consigo, cada um do casal, traz a sua história de vida. E isso não tem como a gente deixar de ter. Não tem como a gente falar, não, eu não vou mais usar as minhas referências da minha família de origem, dos pais que eu tive e da educação que eu recebi. Você pode até rejeitar, você pode até não gostar, não querer repetir, mas vai sempre ter essa marca e essa referência, mesmo que seja para fazer diferente do que o que você recebeu dos seus pais. Então, essa história pessoal, ela vai interferir diretamente em como cada um vai se comportar nesse casamento ou nesse relacionamento. Como vai lidar com as dificuldades, como vai lidar com momentos de... Como vai lidar, em especial, com momentos de crise, momentos imprevisíveis, momentos que acontecem apesar do nosso desejo, que não estão do nosso controle. Esse tipo de situação são situações que nos deixam muito ansiosos, muito apreensivos. Então, a gente precisa também aprender a identificar essa ansiedade, identificar que de repente eu não estava sentindo isso e agora eu estou. Eu não estava tão irritada e agora eu estou ficando, ou nervosa. Eu não sentia tanto sono e agora eu durmo em excesso. Então, o nosso corpo, o nosso emocional, ele também nos dá sinais que a gente precisa aprender a interpretar e o quanto isso vai afetar diretamente o nosso relacionamento familiar. A Mônica, tudo bem Mônica? Ela está perguntando onde nós atendemos. Nós atendemos o Japão todo. O nosso escritório fica em Oizumi, Guma, mas atendemos todo o Japão já há seis anos. Temos uma equipe de psicólogos no Japão. Eu estou há nove anos no Japão. Seis anos de Projeto Sakura, atuando sempre com psicologia. Nós somos uma empresa japonesa. E agora temos uma sede também no Brasil, em Curitiba. Para quem quer acessar o nosso trabalho, para quem quer entrar em contato, a nossa primeira conversa não tem custo. Você vai conversar com um dos nossos psicólogos sem nenhum tipo de compromisso de fazer o atendimento. Vai entender um pouco melhor como funciona o trabalho. O psicólogo vai ouvir melhor, com mais atenção, qual é a sua necessidade, explicar como acontece o trabalho. Vocês podem acessar o nosso site www.projetosakura.com.br ou o nosso Instagram, Projeto Sakura Psicologia ou a nossa página no Facebook, Projeto Sakura Psicologia. E por ali você acessa direto o nosso WhatsApp ou manda mensagem também para a nossa equipe via e-mail. Ali você encontra todas as informações do nosso trabalho e toda semana nós temos publicação inédita da nossa equipe com textos atuais falando das questões que a gente vive, com dicas, sugestões, reflexões. Então, conto com o apoio de vocês e divulgação também do nosso trabalho. Compartilhem, convidem os amigos, não só para acompanhar a gente aqui no portal, mas pelas nossas redes sociais também. Bom, então vamos continuar falando de como o casal enfrenta as crises. Eu falei da história pessoal de cada um, do que cada um traz para esse relacionamento. A qualidade da relação, o companheirismo, o respeito, a visão de vida, a visão de mundo que esse casal tem, o planejamento de futuro, tudo isso interfere diretamente em como esse casal vai lidar com a crise, em como esse casal vai lidar com uma situação como essa. A gente falou um pouquinho do perfil de que esse casal já tem uma história, ele já tem uma base que vai facilitar para que ele enfrente momentos inesperados ou de crise, ou que pode dificultar esse enfrentamento também. Quando a gente fala, por exemplo, de violência dentro de um casamento e é evidente o aumento da violência dentro dos casamentos, dentro das uniões estáveis, esse casal, essa violência não começa agora, nesse momento de pandemia. já existia um histórico, já existia uma tendência ou já existiam episódios violentos, independente do tipo de violência. Então, o que acontece é que num momento de crise como esse, num momento de maior exposição emocional como esse, tudo fica mais a flor da pele, tudo fica mais forte, mais gritante nessa relação. Uma outra forma, então, de enfrentamento, e acredito que é uma das melhores, é se reinventar. Uma das coisas que as crises, uma das coisas que as dificuldades trazem para um casal é a oportunidade de mudança. Quando nós temos um... Quando nós engravidamos, quando um casal engravida, ele vai precisar ajustar a sua... Ele vai precisar se adequar no seu ritmo de sono, alimentar, lazer, financeiro, tudo isso é natural, é esperado. Quando um casal não passa por isso, ele vai ter problemas muito mais sérios. Então, se reinventar... Se reinventar é nos dar a oportunidade de reaprender. É não ficarmos presos naquele modelo antigo que a gente tinha. Porque se o nosso filho nasceu, se o nosso filho cresceu, se nós mudamos de país, mudamos de emprego, se houve um falecimento na nossa família, vão trazer consequências emocionais. Vai trazer uma necessidade de ajuste. Às vezes, a gente vai precisar renegociar as regras, como funciona, se a gente for falar financeiramente. Vamos estabelecer as prioridades, então, vamos programar um período de mais cuidado financeiro, fazer um planejamento familiar mais adequado, ter mais parceria entre os dois, mais colaboração. Eu sempre gosto de trazer um conceito de cidadania familiar, que é um conceito que foi desenvolvido pelo Issam Itiba, um psiquiatra brasileiro, e que trabalhou muito com famílias. Esse conceito de cidadania familiar é exatamente reforçar o fato de que uma vez que somos família, nós sempre temos um compromisso uns com os outros. nas tarefas domésticas. Então, guardada a limitação dos filhos, dos adultos, o que cabe a cada um na contribuição da família, porque todos moram na mesma casa. Todos se alimentam, todos se vestem, alguns trabalham, outros trabalham. Então, isso é se reinventar, isso é restabelecer regras. Quando, de repente, um dos dois do casal está mais bem colocado profissionalmente, o outro não, ou tem horários mais acessíveis ou não, tudo isso faz uma diferença enorme na qualidade da relação, na qualidade do... E lidar com frustrações. Como é complicado para muitas pessoas lidarem com frustrações? Ouviu não? Perceber uma situação que você não está no controle, que você gostaria que fosse diferente, mas que não depende de você. Todos nós estamos passando, direta ou indiretamente, por algo assim na vida. E isso tem muitas crises de ansiedade, muitos episódios depressivos, de pânico em muitas pessoas. E quanto mais facilmente a gente conseguir identificar isso, melhor, porque a gente vai poder buscar alternativas para ter mais estabilidade emocional. A Nisa está dando boa noite, a Clarice dando boa noite. Pessoal, se passou mais alguém que escreveu algo aqui e eu passei batido, me desculpem. Tá legal? Uma das coisas também que auxilia muito o enfrentamento da crise e principalmente auxilia muito a gente perceber, ou o casal perceber, os aspectos positivos que esse casamento tem. O que mantém esse casal unido? Quando você se pergunta o que nos une como casal? Tá, nós temos dificuldades, temos diferenças, temos conflitos, mas estamos juntos, estamos optando estar juntos, manter esse relacionamento. Então, o que nos une como casal? Quando vocês param, quando nós paramos para responder essa pergunta, nós encontramos, sim, o que tem de melhor em nós, individualmente e como casal. a gente desenvolve mais amorosidade com o outro, ao invés de estarmos acusando, apontando, mostrando o defeito ou o erro do outro, a gente está olhando muito mais para o que nós somos melhores juntos, ou para o que cada um de nós tem de melhor e esse meu melhor melhora o outro. É uma forma de fortalecer um relacionamento que se torna mais evidente, torna mais explícito. É preciso a gente falar, sim, sobre o que nós temos de positivo no nosso relacionamento afetivo. Também, respeitar as etapas, olhar para trás tudo o que foi enfrentado, conquistado, olhar para frente num novo planejamento, numa nova perspectiva. Então, quando vocês estiverem em dificuldades, quando estiverem com uma visão pessimista dessa união, quando não conseguirem enxergar muito bem o que podem fazer diante dessa situação difícil, parem e se perguntem o que nos une, o que nos mantém juntos, porque aí, então, vocês vão reforçar e receber os aspectos positivos. Aí, sim, vocês vão estar numa posição de aprendizado, de se reinventar como casal. pessoal, o recado que eu tinha para deixar para vocês hoje é esse. Eu espero que vocês tenham aprendido, refletido, que tenha causado inquietações, refletido. Nós, do Projeto Sakurai, estamos sempre à disposição de vocês. Entrem em contato com a gente pelas nossas redes sociais. O pessoal do Portal Mi já colocou aqui. eu agradeço muito. Conheçam mais o nosso Instagram, que está ficando bem legal. A gente está colocando bastante informação lá. E são informações diferentes das informações que vocês têm acesso pelo Facebook normalmente. são todos eu agradeço muito o Portal Mi. Estamos indo para três anos de parceria. Obrigada pelo espaço, obrigada pela confiança. A todos vocês que acompanham sempre o nosso trabalho, um grande beijo para vocês, um bom descanso e contem sempre com o Sakura quando vocês precisarem de algum tipo de apoio ou orientação. até mais, boa noite, até a próxima. e até a próxima. e até a próxima.